É, rapaziada, você conhece a maior e melhor loja de skins do Brasil? Não? Ainda não? Então fica ligado na NeshaStore.com, porque lá você pode vender, você pode comprar e você pode fazer upgrades também com muita confiança. Rapaziada, muito responsa e além de mais, você pode usar o código BIDA pra ganhar ainda mais descontos. NeshaStore.com Hey guys, aviso rápido. Essa série vai se basear nos momentos das partidas do BIDA, sendo tanto partidas antigas quanto duais. Então não se estranhe caso verem alguma atualização antiga dentro do vídeo, beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Eu vou embora, tchau. Tá tudo louco. Os comentaístas... Ó, ó, tem paca no chão, tem tabela neles. Vamo lá, vamo lá, vamo pra você dizer, vamo lá, vamo lá. Errei. É, cerrou. Cerrou a facada, Xixi. Eu não errei, ó, sempre tem coisa. Eu não errei. Olha lá, mostra pra nós, hein. O BIDA tá meio feliz demais. Cara, eu fico triste e a galera reclama. Fico feliz e a galera reclama. Como é essa? Deixa eu, velho. Tá até morto. Ah, tá Django, acho. Django, Django, Django. É aberto. Ele abriu, fechou. Onde é seu? Tapa Django. Ah, valeu, valeu. Eu abriu pelo ladinho, velho. Que porra dessa roupa aí. Mano, essa Adalio foi muito boa, velho. Mano, eu achei que era o Simpo. Eu abriu uma roupa e falei que eu abriu alguma coisa. Achei que era o Simpo do outro lado, jogou a Adalio P pra ruxar. Fase. Fase, é isso? Fase. 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 Ah, tá. Ele tomou pé já, Vibi. Boa! Boa! Rapaz! Tá faltando milésimos ali agora. 47. Tem dois. Um palácio e um bombe. Palácio de Akai e um bombe do Aço. Passei B. Tem um, tem um aqui, Forest. Tô chegando, tô chegando. Sai do mercado mais um. Bomb, bomb, central. Boa. Como é que eu matei outro? Como é que você matei outro? Tava Forest, será? Tava Forest. Eu parei assim, ué. Mas você não matou esse ali. É jogar com o BCZ, mano. Mas... Sinão de derrota, tá ligado? Oh, Bida. Lista que bombe. Peraí, Bida. Um jungle. Passou. Tem um jungle. Passou uma faca de novo. Plantando jungle. Plantou. Trolei, trolei. Valeu, Bida. Tem um tron aí, velho. O rapaz joga na faca. Mas... Tô jogando aqui com os melhores do Brasil aqui. A partir do Gabriel's Club. Tô com o Pava, TRK, Maluque, Delboni. E eu. Tipo, eu... Eu vou aqui ser, tipo... Eu vou tentar... Eu vou tentar ser um último. Nossa... Nem tomei faca, cara. É... Achei muito fácil. Achei muito fácil esse faca. Moleque, esse newbred me humilhou, velho. Eu também tô sendo humilhado, time. Relaxa. Você é louco? Relaxa, relaxa. O padrão deles tá muito forte, velho. O padrão deles? Vamos quebrar só o padrão deles? Nada fraco, cuidado do B, velho. Dois sapão. Dois esgoto. Mais um esgoto. Mais um esgoto. Mais um esgoto em meio. Sai e fala. Dois esgoto, velho. Vamos pro sapão. Vou pro sapinho, cara. Não se laguei. Travei. Eu quero pro sapinho. É vivo aí, Bida? É vivo. Ah, então... É que isso aí é foda, velho. Tava falando com a gente todo dia aqui na GH, velho. Caralho. Morre todo mundo junto. Morre. Cai tudo junto. Aí, voltou. Eita! Voltei vivo. Os caras são vivos também? Faldade do tempo que eu usava a Zombra na Twitch, velho. A Zombra. Tive que padronizar, velho. Tive que padronizar, velho. Tive que padronizar, velho. Tava louco. Eu tô muito sem confiança, cara. Confiança zero, hein. Só um spray torto. Qual tiro? Mas tô ajudando. Tô ajudando. He. Tem um lixo. Tem um... Tóxico lá. Eu vou mover ele. Muito cego. Morreu? Eu vou sair de onde cima? É lá embaixo, já. Mas... Censa ali, censa ali. Humilhado, humilhado. Essa peca. Eles tão indo? Eles tão indo? Janela, janela. Janela, janela. Parado aí embaixo. Aí foi, aí foi. Tem mais um miado aí, velho. Nossa, adeus. 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 Tudo calculado. Vou colocar tudo aqui, ó. É isso mesmo. É isso mesmo que você ouviu. Certeza que tem um Bastyr, velho. Não tem não, velho. Bom dia, delicioso. Pode ficar. Vamos agora. Vamos. Vamos! Nossa senhora. Nossa, muito cego! Cego, velho. Não comiço. É muito cego. Batei mais que o TRK, que é raro isso. Foi carregado, é normal isso. Nossa, esse cara é muito rápido, velho. Base terra aqui. Olha o meu drank. Tato de matar esse cara. 2B, 2B. Tinha um base e um bomb. Que porra é essa? Travou, travou, travou. Travou, 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 travou. Ai, que meresse. Tô todo mundo travado aqui na minha tela. Você tem que ver na minha tela. Eu li o chat do YouTube, sim. O TRK tá... Não, você tá parado. O Bida travando a parede. Ele tá osso, hein? Agora é o maluco travando a parede. Mano, só ficou eu. Não, só ficou eu. Não, só restore, restore. Não, x5. Se f***. Vai, ele vai. Vai. Ele esforou. Peguei um... Ah, esse é? Um rapão. Ai, pulei, pulei. Mesma caia em cima. Alve, alve. Em cima tem um. Cadê em cima. O Bida. Ai, minha... Salve, salve pra quem? Salve quem? Aqui no cantinho mesmo. Mano, um abraço. Mais, mais. Um abraço com o ma... Bunga a rua pra mim, por favor. Obrigado. Eu buggo. Bugguei. Liga na esquerda. Na esquerda, liga. Liga no fogo, bicho. Calma, calma, calma. Quer outra? Odeio o cash. Onde vocês estão? A gente tá mocado, velho. Na moca. Mocado. E eu passo o tático deles. O que a VAL fez agora há pouco. O desse ano. Dois vejoz e um. F*** aí, qual é a pizzaria do ano? Easy peasy, lembra uns quiz. P***, eu cheguei de estar 2-0. Agora ele tá 15-5. Não dá, né? Só dá show pro adulto. Cara, é o negócio seguinte comigo, velho. Se eu morro uma vez, eu acabo uma G, velho. Eu não consigo me matar direito. Só pinagem. Não podia ir nessa pizzaria, não, velho. Eu não lembro de ter ido na pizzaria. O que é isso? O que é isso, maluco? Como é que eu falei de tomar suco? Tem um B, tem um dentro do B. Dentro da B tem um. Tem 4 na minha. Ah, maluco. Ah, eu vou pro esse. Eu vou pro esse. Maluco, velho. Maluco. Ah, velho. Deixa eu pegar essa usp aqui, que essa usp tá boa. Tem mais B, mais B. Ah, entrou um, entrou um. Incrível. Morreu. 2B, 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 2B. Pegando, pegando. Azul. Entrou no bomb, já. Tem enxerado, tem enxerado. Tem enxerado, tem mais um no bomb. Comeu um base, comeu um base. Ai, comeu aqui na base. Bom mute, bom mute. Estava no tripla, não é tripla? C4 tá trinchando. C4 tá trinchando. Boa. Bastei já W, bacana. Já W? Esse manda a placa. Esse manda a placa, Daniel. Vou deslocar aqui, ó. Esse tá Bastei aí, cara. Esse Bastei aí. Esse cara tava com medo, eu acho. É verdade. É, maluco. Tô sendo carregado, mas nem tanto, cara. É. Tô sendo carregado, mas nem tanto, cara. 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 Legenda por Sônia Ruberti